Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, está tendo muita confusão no mundo, na América Latina, e a questão é, será que essas coisas vão chegar aqui no Brasil? Será que o povo brasileiro está germinando alguma insurreição escondida? Bom, a gente vai saber isso no nosso programa de hoje. Se você está chegando agora, se inscreva, porque aqui no Portal do José a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E se você gostar, dê o joia, compartilhe. Obrigado a todos vocês que têm feito o nosso portal chegar em muitos lugares. Como eu digo a vocês, aqui a gente planta sementinhas que vão fazer com que algumas árvores surjam, algumas sombras aconteçam, e a gente, muitas das vezes, não vai conseguir usufruir dessas sombras, mas não interessa. A árvore foi a gente que ajudou ali a semear, né? Bom, e eu pergunto na abertura desse programa, quem é que manda no mundo? Você sabe quem é que manda no mundo? E no Brasil, quem é que manda? Bom, Noam Schonsky tentou responder um pouco essas questões nesse livro. Um grande pensador, e ele explica para a gente nesse livro que nos Estados Unidos são as corporações que mandam no mundo. Porque elas elegem e apoiam, né, banco, as campanhas dos deputados democratas e republicanos. Senadores democratas e senadores republicanos. Isso às claras. Os deputados, então, eles estão ali a serviço dessas corporações e ajudam a regulamentar as normas, a desregulamentar as normas, a regular interesses, a diminuir direitos de pessoas que estão mais fragilizadas nesse embate político. Eles orientam os seus presidentes como é que eles vão lidar com outros países, com outras economias. Isso acontece de uma maneira muito nítida. E aqui no Brasil? Quem é que manda no Brasil? Olha, são as corporações também, gente. Aqui a gente tem essa vestal, né, esse biombo, que faz com que a maior parte do povo brasileiro acredite que nós vivemos uma democracia plena, quando na verdade nós vivemos uma democracia formal. A democracia que está no papel. Porque a maior parte do povo brasileiro não tem acesso democrático à saúde, à educação, saneamento básico, emprego, a sonhos. Então a gente tem uma democracia capenga, mas é importante que o povo acredite que aqui dentro da senzala as coisas são muito boas e é assim mesmo, faz parte do processo. Uma dessas ideologias que as grandes corporações impõem através dos grandes meios de comunicação para essa sociedade de uma maneira geral é que se você está passando um sofrimento, se você não tem saúde, está meio precária a educação, se você mora mal, o problema é teu. Porque se você trabalhar, se você perseguir o seu sonho, você alcança esse mérito, aquilo que eles chamam de meritocracia. O que funciona como uma grande cortina de fumaça para transformar essa pessoa que é explorada numa pessoa com autoestima mais abalada, uma pessoa que acha que o problema está com ela. Ou se ela não consegue entender muito o que está acontecendo na área da economia e da política, ela acha que aquela foi um desígnio celestial, foi Deus que escolheu que ela ficasse naquela condição. Muitas das vezes ela precisa exorcizar dentro dela alguns males. E algumas dessas pessoas que têm muitos males, elas chegam até o nosso portal, a portais, a canais de outras pessoas também, porque elas exprimem um pensamento muito intolerante. Hoje que eu estou com camisa vermelha, vamos chamar de petista, de comunista, de esquerdista, esquerdopata, esquerdista de direita, enfim, sobra todo tipo de nome. Me mandam morar, sobretudo, em países caribenhos. Esse pessoal tem um grande desejo que a gente se mude para esses países, mas eu insisto em ficar por aqui. O engraçado é que essas pessoas estão se sentindo muito empoderadas de uma maneira geral, porque o governo brasileiro hoje tem a ignorância empoderada na figura do presidente da república, dos seus filhos, das pessoas que são seus auxiliares diretos, de religiosos, que não se intimidam, não têm nem um pouco de pudor em defender ideias que são absolutamente neandertalescas, ideias pré-históricas, ideias ultrapassadas, ideias contra a ciência, contra a biologia, contra a natureza, e falam isso com muita tranquilidade. Então, quando você tem representante no governo que não tem pudor de ser ignorante, por que uma pessoa que é seguidora do ignorante morre vai ter pudor de se meter em assuntos que não tem preparo, que não tem conhecimento, que não estudou, mas quer ditar normas. Então, compete a nós ter muita tolerância quando a gente lida com essas pessoas, porque, mais do que ter um comportamento doentio, essas pessoas denotam que estão com a alma adoecida, almas que estão perturbadas, porque, por mais que você apresente argumentos, literaturas, conhecimento para essas pessoas, elas não voltam atrás, elas não param para refletir. Isso é um problema muito crônico, que foi muito enraizado em parcela desses eleitores do presidente Messias, e que a gente tem que saber como é que lida com isso. Mas isso não é obra do acaso, não, gente. Isso tudo faz parte de um processo. Você tem um grande partido político oculto, que são os meios de comunicação, as televisões, que impõem 24 horas por dia determinados pensamentos através das novelas, das músicas, da dramaturgia, dos telejornais, o povo ou grande parcela do povo acaba ficando contaminado. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê a supressão de direitos do povo brasileiro, cada vez mais aposentados perdendo direitos. Agora eles vão atrás dos servidores públicos. O Jornal Globo aqui, todo dia, está fazendo a matéria. E os grandes jornais também, o Estadão e tal, que agora Maia propõe acelerar a reforma dos servidores. Olha, gente, quando some dinheiro de aposentado, de servidor, de gente de carne e osso, todo mundo vai ser prejudicado. Você que é comerciante bolsonarista, pequeno empresário bolsonarista, você vai entrar pelo cano, meu amigo. Porque esse governo não está preocupado com você, não. Você se acha membro desse clube, que está montado pelas grandes elites, mas você não tem direito nem de ser penetra. Eu vou trazer para vocês um texto aqui de George Carlin, intelectual norte-americano, que fazia apresentações em teatros, em grandes arenas, né? E as pessoas riam muitas vezes, mas riam de si próprias. Porque, de fato, aquilo não é um stand-up comedy. Era um stand-up onde ele colocava questões sobre a economia, comportamento, filosofia, a política norte-americana. E ele falava isso muito voltado para o universo norte-americano. Mas quanto mais ele falava desse universo, mais universal ele ficava. Como dizia Tolstói, se você quer cantar o mundo, canta a tua aldeia. Quanto mais local você for, mais universal você fica. Então, vou colocar para vocês aqui, e vou colocar na descrição do vídeo. A descrição, gente, aquela janela debaixo do teu monitor aí, vai ter algumas informações. Você clica nessas informações aí, que ali você vai conseguir pegar todos os links dos vídeos que a gente publica, né? Vamos ver que George Carlin falava sobre os Estados Unidos, mas que se aplica perfeitamente ao que está acontecendo no Brasil 15 anos depois dessa apresentação que ele fez, né? É quase uma adivinhação. Vamos lá. Fala, Carlin. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks. It's the same reason that will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big, wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies so they control just about all the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying. Lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your social security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can get it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you. Sooner ou later. Because they own this fucking place. Gente, ele fala de uma forma muito direta exatamente aquilo que a gente tem avisado, que a gente tem divertido o tempo todo. É que o dinheiro vai sair do bolso do povo brasileiro para esses grandes grupos. Para esses grupos alimentarem cada vez famílias pequenas que ficam cada vez mais ricas. Como eu disse a vocês, é como se a gente vivesse aqui no Brasil numa grande senzala, a maior parte do povo brasileiro, e de repente o dono da fazenda chegasse lá para os escravos. Veja bem, o dono da fazenda que vivia numa grande suntuosidade, com todo tipo de luxo, todo tipo de benesse, todo tipo de privilégio, e chegassem na senzala e dissessem, olha gente, a partir do ano que vem nós vamos diminuir a comida, nós vamos ter que trabalhar mais, vocês vão dormir menos, porque senão a nossa fazenda vai ter problema e se todo mundo perder aqui a sua atividade, todo mundo vai morrer de fome. Tchau. E aí ele sairia, e aí você viria alguns escravos lá no canto levantando as mãos e apontando para outros, dizendo assim, perdeu seu bobo, perdeu seu trouxa, perdeu seu escravo comunista, por que você não vai trabalhar numa fazenda de cana lá na Venezuela, lá em Cuba, perdeu, playboy? Gente, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso que acontece, as pessoas não têm muitos argumentos, como eu falei para você, elas estão com a alma doente, elas estão com a ignorância empoderada, elas não têm tolerância e elas estão sendo tão sacaneadas quanto as outras pessoas que elas estão apontando o dedo. Esse tipo de sistema é um grande clube, quer dizer, um pequeno clube, onde os eleitores de Messias não são convidados, eles não têm nem direito de chegar perto para serem penetras. E os grandes meios de comunicação, eles são coligados no mundo inteiro, eles funcionam como grandes ferramentas de alienação e de conformação desses povos de uma maneira geral. E eles vão meio que jogando antídotos para a nossa sociedade. Por exemplo, o Jornal Globo, eu pego o Jornal Globo, que é a TV Globo, a família marinha, a família mais rica do Brasil, pelo menos era, segundo a Forbes, eles vão dando receitas aqui como o Chile deve ser resolvido para evitar tanta violência. Eles dizem que o povo chileno está muito revoltado porque se gasta muito dinheiro com o Legislativo, Executivo e Judiciário. não tem nada mais salafrárico, mais ordinárico, mais sacana, mais vil do que esse tipo de comportamento que acaba iludindo muitas pessoas de classe média que acham que fazem parte da pirâmide lá em cima. Tentando explicar um pouco que o que está acontecendo no Chile não é exatamente aquilo que nós estamos vendo. E eles interferem aqui de um certo modo. Eu tento interferir nas eleições na Bolívia dizendo que a Bolívia tem que ter um segundo turno. Quer dizer, daqui a pouco o presidente Messias e o Ernesto Araújo vão estar falando desse tipo de coisa, vão querer interferir também na eleição lá na Bolívia. E por que eles estão querendo que se tenha um segundo turno na Bolívia? Porque Evo Morales precisava ter mais de 10%. Eles estão dizendo que não chegou a ter 10% de diferença do segundo colocado. Por que o terceiro colocado, gente? É um pastor evangélico sul-coreano que mal fala o espanhol, mas que teve quase 10% dos votos. Então a esperança do neoliberalismo com Carlos Mesa, que saiu quase escurraçado lá da Bolívia, porque ele era vice-presidente de um cara que teve que fugir para Miami. Ele voltou agora para disputar ele as eleições. Carlos Mesa, diga-se passagem, era dono de televisão lá na Bolívia. Esse cara, então ele pode se unir a esse pastor evangélico sul-coreano para tentar derrotar o Evo Morales. Só para vocês terem uma ideia como é que são coisas muito parecidas, esse pastor evangélico aqui, ele é homofóbico, ele faz uma série de discursos muito parecidos com os pastores evangélicos aqui do Brasil e do governo de Messias. Muita gente chama esse sul-coreano de O Bolsonaro Boliviano. E nesse programa de televisão, ele simplesmente falou que homossexualismo é uma doença que tem que ser tratado clinicamente e psiquiatricamente. E a jornalista aqui, apresentadora, ela ficou meio invocada com esse tipo de comportamento e a cena foi mais ou menos essa aqui. Vamos colocar. Isso deve ser manejado cientificamente. Eu penso que isso é um enfoque... Dr. Chis, me escute, por favor. Então, se você quer dizer que se essas pessoas necessitam um tratamento psiquiátrico, têm problemas mentais, estão enfermos... A que se refere quando señala isso, por favor? Existem pessoas que têm um diagnóstico de origem com essa tendência homossexual onde não quadra estado mental sexual com estado físico da pessoa. Bom, eu não vou colocar tudo não, mas eu vou colocar na descrição dos vídeos se vocês quiserem conhecer aí o doutor sul-coreano. E o Globo aqui está querendo então que tenha mais eleição lá na Bolívia. O Globo, que foi sempre uma ferramenta dessa dominação do cérebro da nação brasileira, gosta o tempo todo de não só fazer proselitismo voltado lá para fora, mas fazendo também aqui para dentro para que, de um certo modo, já crie uma série de antídotos a situações que podem vir aqui, a ondas muito duras, a ondas que podem descambar para a violência e as famílias que gostam de ter o seu jatinho apontado para Miami gostam sempre de estarem muito mais prevenidas. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande suas críticas, sugestões, eu vou falar sobre o julgamento no STF, mas vai ficar no próximo programa porque isso dá um programa só sobre esse tema, tá bom? Grande abraço, tchau.